Estou a ver o mar Olha o mar Olha o mar Olha o mar é bom Estou com fome agora A Mariela passou a roceta dela e não passou o mar Ainda que é o dia não quis ir pra nada A Mariela passou a roceta Eu tenho a Excellent Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.